Música Muito boa noite a você telespectador da TV Câmara, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Câmara Entrevista. E hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara, advogado tributarista André Kohler de Francesco Longo. Ele que participa do maior evento de direito tributário agora no final desse mês de março e também estará lançando um livro. Então para comentar e ampliar esse assunto, direito tributário é um assunto que não se esgota, tributação, algo que o Brasil conhece, conhece muito bem e infelizmente, estamos aqui com o nosso convidado. Doutor André, obrigado pela sua presença. Obrigada pela oportunidade. Muito boa noite. Boa noite, boa noite aos senhores que nos assistem e realmente é um grande prazer poder levar o nome de Erechim, um simpósio nacional. O que acontece agora, no final desse mês de março? Muito final de semana de março, vai ser na cidade de Blumenau, porque vários setores da região se uniram para retirar esse simpósio que sempre ocorria na cidade de São Paulo e fazer em Santa Catarina. Decentralizar um pouco. Um pouco mais, cada vez mais democrático e o direito tributário como um todo, o estudo do sistema tributário nacional, de forma mais popular, para que fique muito mais factível para as pessoas que trabalham no dia a dia, que são as pessoas que mais pagam impostos. É uma ilusão que é a classe que tem mais dinheiro no Brasil e que mais pagam tributos. É justamente o contrário. No nosso tributo, a maior índice da carga tributária está embutido diretamente no consumo. Então, o mesmo panzinho que um milionário vai comprar, um milionário vai comprar e ao mesmo panzinho que é salariado vai comprar. Então, esses temas que o simpódio brasileiro vai debater. Eu vou abordar a governança tributária, que é o estudo da administração, economia e direito, entendendo que o direito tributário deve ser visto como um todo, não de forma isolada. Justamente para que esse conhecimento multidisciplinar seja útil no dia a dia do empresário, no dia a dia do prestador de serviço e no dia a dia de todos que pagam seus impostos, bem como os funcionários públicos que têm o imposto de renda retida na fonte e demais contribuições. Teremos mais de 20 palestrantes nesse evento? São mais de 20 palestrantes. Estamos confirmados com o ministro José Delgado, ex-presidente da STF, o Carlos Mário da Silva Veloso, a representação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Supremo Tribunal Federal, que é doutora em Direito Econômico e Elaúsa, a doutora Cláudia Trindade, justamente para fazer o contraponto. E para mim é satisfação muito desses palestrantes, inclusive a doutora Cláudia, que fez um comentário alusivo ao meu livro. Quem prefaciou foi o ministro José Delgado e a Fazenda Nacional, representada pela doutora Cláudia, fez opinião crítica, ou seja, o que concordava e o que não concordava. Então, antes de existir um poder de tributar de Estado, nós temos um poder. E o que a obra vem falar é justamente sobre o poder. Como emerge o poder? Porque as pessoas, no primeiro momento, querem dinheiro e no segundo momento elas buscam poder. E depois as limitações de Estado ao poder de tributar. Agora, esse seu livro, ele só vai estar disponível... E para o pessoal, a partir do evento lá em Mumenau, ele já está disponível. É, ele só vai estar disponível para comercialização a partir do evento em Mumenau. Onde vai ser lançado oficialmente? Onde vai ser lançado oficialmente e depois nós vamos ter um evento no Palácio da Justiça, em Porto Alegre, no último final de semana de agosto. E também vamos ter outra comemoração lá, onde vai ser homenageado o ministro Ali Pargêner, que foi presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É uma satisfação, principalmente, conversar e debater sobre tributário, sobre criticidade, desconstruir teses. E só assim se cresce dentro dessa profissão que é uma ciência social, que ela está em constante mutação. Agora, doutor André, eu tenho conhecimento que o senhor é defensor de um modelo de tributação única, de um imposto único. Hoje a gente tem inúmeros tributos, PINs, COFINS, ICMF, ISS, enfim, fala para a gente um pouquinho sobre essa sua teoria. Eu, inclusive, já tenho até alguns países vizinhos, acho que é o caso da Argentina. A Argentina tem o IVA, o imposto de valor agregado, seria uma espécie de ICMF federal. Ou seja, o contribuinte vai comprar um produto, tem o valor do produto e o valor das taxas, ou seja, da tributação inerente a este. Senão seria a taxa que o americano utiliza, mas seria o valor da tributação tecnicamente embutido. Se pagaria um tributo só. Então, o que eu defendo, que é muito mais fácil ser tributarista fora do Brasil do que dentro do Brasil. Toda comunidade europeia trabalha com um tributo só, que é o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado. Que é o sistema de débito e crédito. Não, nós temos um tributo. Um só. E fazendo um curso fora do país, foi que tinha algumas pessoas de Dubai, foram meus colegas de aula e questionavam como é que vocês estudam só direito tributário e não estudam economia. Eu falava, mas por que isso? Bom, se muda a economia e é mais barato industrializar por encomenda na China, por que eu vou industrializar dentro do Brasil? Se o governo nacional não me dá subsídios. Se Erechim dá uma isenção de SS e prestação de serviço, nós podemos atrair mais investidores. Assim, tem uma contraprestação para o município. Quanto custa isso? Qual que é o custo econômico? O que o município arrecada e qual é a vantagem para o contribuinte? Então, eu defendo que, no caso do Estado, ICMS, IPVA, ITCMD, no município, ISS, IPTU, ITBI, sejam transformados, além de todos os tributos e contribuições federais, num único tributo. Porque é mais fácil. Qualquer pessoa vai comprar um produto e vai calcular a tributação. Se alguém quiser comprar um copo, vai saber exatamente a tributação sobre um copo. Nós chegamos na Páscoa, em torno de 40% do valor embutido no chocolate é tributação. Então, muitas mulheres reclamam que os homens não dão flores. Porque 70%, em média, do buquê de flores é tributação. Então, o amor, 30% vai para a mulher, 70% para o Estado. Não é uma questão de romantismo, é um cálculo tributário. Então, se brinca muito porque o tributo, o sistema tributário está no nosso dia a dia. E, a partir disso, o que nós temos que buscar é minimizar esses impactos. É deixar o contribuinte ciente daquilo que ele está pagando. E daí... Será que isso não vai contra aquela ideia de poder de Estado? Ou seja, quanto mais complexo for o sistema tributário, mais complexo vai ser o entendimento da população, mais fácil vai se desenvolver, não é? É. Vamos usar um pouquinho de poder. Eu sei que a sua obra tem muito o ir com o poder, precisamente. O poder é potência. E uma das formas de minimizar, uma das formas mais cruéis de representação do poder, é minimizar a potência de alguém. Quando que se minimiza a potência de alguém? Quando não se incentiva a ela a crescer. Ou não se dá a oportunidade de ela ter conhecimento. E, com isso, nós minimizamos a oportunidade. Então, o poder da história da humanidade, como foi estudado por Nietzsche, por Foucault, por vários filósofos, ele se representou de diversas formas. E a principal característica do poder é limitar essa potência que existe em cada ser humano. Então, o poder, necessariamente, ele pode ser representado da melhor e da pior espécie. A pior espécie de poder é aquela que impede o crescimento de alguém. E o Nietzsche falava isso em uma obra que até foi proibida pelo cristianismo, quando foi criada a figura do padre, que hoje, segundo alguns filósofos, entre eles, Spinoza, foi substituída pela psicanálise, que é onde alguém, quando alguma pessoa te escuta, te incentiva a realizar e desenvolver teus potenciais. No passado, os padres tinham muito esse papel. Tinha muito esse papel. Para orientar. E hoje continuam tendo a função da igreja, a função de toda e qualquer rede. Hoje, eu atribuo muita função às redes sociais, a função de toda e qualquer rede aqui. É foca de ideias e cooperação. E, nesse sentido, vai respondida a pergunta do senhor. O excesso de burocracia... Cada estado podendo legislar sobre o seu ICMS é uma forma de minimizar a potência de outros estados. E, com isso, se cria a guerra fiscal. E, criando guerra fiscal, eu diminuo o poder de alguns estados e aumento o poder de outros estados. Com base nisso, nós impedimos o crescimento. Os estados mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres, mais pobres. Então, tributação é uma forma de poder. E, talvez, hoje, no Brasil, a mais cruel. Então, estamos, pelo seu entendimento, será que estamos longe de chegarmos a um entendimento de que seria prudente para o Brasil ter um imposto único? Muitas pessoas já se convenceram dessa prudência, do imposto único. Agora, é difícil, porque cada estado quer arrecadar mais. Se cria uma guerra fiscal, onde tem produtos, a cesta básica. Tem estados que os produtos da cesta básica são taxados em 8% de CMS, outros 12% e outros estados 17%. Então, quem produz açúcar, que é um produto que compõe a cesta básica, pode procurar um estado onde tem ICMS menor. E cada estado quer... Eu acho que acontece muito isso, de municípios isentarem empresas, de ISS, por exemplo, para incentivar a instalação. Para incentivar. Eu acho que essa lutar... Você tem um cálculo econômico de retorno e viabilidade. Ou seja, se essa empresa vai trazer retorno direto, indireto, desenvolver mão de obra local, pode ser muito bom. Agora, se ela vem só ser parasitária, sugar o município para ir embora, ela não interessa a população daquele município. Então, o que tem que ser feito, e John Nash falava, é uma cooperação interna. As pessoas têm que cooperar. O Brasil, ao invés de ficar discutindo entre estados e municípios, tem que dar as mãos e cooperar para discutir externamente com a Argentina, com a China, que está quebrando o mercado nacional, com o modelo americano. Os Estados Unidos conseguiram um modelo econômico muito criticado, mas conseguiram o padrão econômico que tem, porque eles cooperavam internamente e criavam barreiras para outros países. Então, o Brasil tem que fazer isso, no meu ver, com visibilidade. Agora, isso é um pensamento ideal, porque quanto mais burocracia se tem, mais poder se tem. E o mais injusto, ao meu ver, é obrigar o contribuinte a interpretar a legislação tributária. É o mais injusto que tem, que é uma verdadeira tocha de retários. Nós temos a Constituição de 88, o Código Tributário, a ditadura militar, e toda semana, a lei de tributárias novas. E alguém tem que estar interpretando para fazer lançamento, para discutir, para julgar causas de tributação. E aqui, o evento trabalha muito com isso, com o processo tributário, e principalmente com o desconstrutivismo. Como é que nós podemos melhorar tudo isso? A função, e a função é justamente como pesquisador na área tributária, que sou, é tentar melhorar o sistema tributário nacional. Mas o senhor como pesquisador, tenho certeza que conhece muito, mas conhece todo ele? Não. Não. Não tem... Imagine, então, o cidadão, é impossível. O que se conhece sobre direito tributário? O meu livro trabalha num estudo multidisciplinar, disciplinar a economia, contabilidade, chamado de manual de gestão, orientamento tributário. Ele traça diretrizes. Para nós termos um debate complexo sobre tributação, nós temos que ter, ao meu ver, e aí tem que deixar o erro de lado, e tem que ter um profissional do direito, um da contabilidade, um da economia. para nós debatermos que, eventualmente, o contador vai dar a opinião do lançamento contábil, o tributarista vai ver a questão da legalidade, e o economista vai ver a questão de mercado. Vai dizer, olha, está ocorrendo uma importação, está ocorrendo exportação, seria mais interessante fazer, em razão do preço final do produto, uma melhoria ou alocar a empresa em outro local. E o Brasil tem várias histórias. Os Estados Unidos sempre busca atividade e lucro econômico minimizando a carga fiscal. Ou seja, eles buscam um país em desenvolvimento e tem salário em Lúcia. Hoje, o nome de obra no Brasil ficou cara, foi para a China. Na China, começou a ficar cara, foram para Taiwan. Então, existe crime em alguém inicializar fora do Brasil? Não. Não existe crime. O governo coloca essas pessoas como criminosas, entre atos antiéticas, imorais, que é o fato de não estarem oportunizando a mão de obra para o local. Mas, pelo outro lado, me parece que eu também não faço a parte em reduzir a carga tributária. É o que de governo aí que o governo vai cooperar. Ele pode reduzir a carga tributária, criar incentivos e também para o Brasil explorar economicamente outros centros consumidores e também mão de obra de outros países. E o Brasil está caminhando nesse sentido. Nós estamos produzindo muita propriedade intelectual. Agora, claro que, falando um pouquinho de poder, o Foucault dizia que o poder emerge da periferia para o centro. É como se fossem as malhas finas da Receita Federal. A notícia de hoje é que vai ter uma malha fina no consumo. Vamos pegar os produtos vendidos, vamos fazer cruzamento, chegar lá no produtor. Outra vai ser a importação. A malha fina de quem importou vai querer saber se declarou com o valor condizente com o produto. Essa é a estratégia. Outra estratégia de poder, ele emerge do centro para o final, ou seja, aquele que dá ordem. Porque, ao meu ver, essa figura de um poderoso chefão, ela não cabe mais. Pessoal, hoje, cada um fala o que quer. Nós temos aí a mídia, a internet para debater, redes sociais, falar assim, todo mundo pode opinar. Todo mundo pode opinar. Agora, opinar existe uma queda de paradigma. Porque, quando alguém opina, está sujeito à crítica. E a crítica, muitas vezes, não é bem-vinda. E ela tem que ser bem-vinda para construir algo melhor. Vamos fazer um intervalo para passar 20 minutos dessa nossa conversa. Estamos conversando com o doutor André Coller de Francesco Longo, ele que participa no último final de semana agora do mês de março do maior evento de direito tributário do país e também estará lançando seu livro, Manual de Gestão e Planejamento Tributário. Nós vamos falar depois do intervalo. Apto, break e já voltamos com mais Câmera Entrevista. Muitas vezes, a hepatite não aparece, mas é coisa séria e com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Ela é transmitida pelo contato com sangue ou sexo sem camisinha. Previna-se. Exija materiais descartáveis ou esterilizados. Não compartilhe materiais para uso de drogas. Use camisinha e vacine-se contra a hepatite B. A vacina é para todos até 24 anos. Saiba mais. www.hepatitesvirais.com.br Estamos de volta com o nosso programa Câmera Entrevista. Hoje, recebendo o doutor André Coller de Francesco Longo. Ele que lança um livro no próximo evento sobre direito tributário que acontece na cidade de Pim Menal. um livro chamado Manual de Gestão e Planejamento Tributário. André, o seu livro trata também sobre a questão do poder. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na Constituição Federal do Brasil, a partir do artigo 150, existe uma limitação constitucional ao poder de tributar. Então, se na nossa lei maior, que é a Carta Constitucional de 88, existe uma limitação ao poder, isso só foi um aposto porque o Estado já abusou muito do poder. O Estado, não só o brasileiro, mas todos os Estados decorrentes da história, abusavam muito do poder de tributar. Tanto é que, nos feudos, como tributo, a primeira noite, quando um homem casava, ele tinha que pagar como tributo a entrega da mulher para passar a noite com o senhor feudal. então as circunstâncias elas sempre foram muito abusivas. E o importante é que nós somos um governo de leis e um governo de homens. E, com base nisso, o que quer dizer isso? As leis não são. Uma representação democrática. As leis são a vontade de um povo que devem ser mantidas e não o governo ditatorial de um homem. não um governo onde as pessoas são obrigadas a executar determinada conduta sem que tenha um alvo que lhes obrigue que seja um poder mais forte que o Estado. Então, dentro da evolução do poder, eu não tenho dúvida que a democracia é a melhor forma do poder que já inventaram. Só que, dentro da democracia, muitas pessoas que detêm o poder procuram se perpetuar e o livro traz diagramas. Nesse, eu tive dificuldade com o livro Biografia Nacional que precisamos nos Estados Unidos porque é fácil em qualquer comunidade se nós formos fazer uma busca retroativa há 20 anos e colocar as principais pessoas, os nomes das principais pessoas detentoras do poder em um diagrama em qualquer local e trazermos aos dias de hoje. Nós não vamos encontrar muitas diferenças, mesmo dentro de um regime democrático. Por que isso? E aí agora vai, meus visos e criticidade, isso vai mudar muito. Por que vai mudar muito? Vai mudar muito por causa das mídias sociais, dos movimentos que estão acontecendo. Agora, como que as mesmas pessoas se mantêm no poder, não é muito o caso aqui do Sul, estou falando mais em outras regiões do país. Pois a gente, reeleição de governador aqui, por exemplo, no Sul, praticamente não tem. Não, não tem. Isso não é uma característica do Rio Grande do Sul porque nós somos um povo que contesta muito. Até por sermos pessoas que estão em uma área fronteiriça do Brasil, uma população bem aguerrida com os costumes é natural do gaúcho contestar. Tanto que os problemas muitas vezes podem se tornar de um ímpeto maior em relação às características culturais. Mas vamos falar um pouquinho então da obra. A obra trata do poder econômico, da circulação de riquezas. Vai dizer como o Ross, que também era filósofo, ele dizia que a justiça é a representação do poder político num regime democrático. E muitos acontecem. Ou acontecem em parte porque quem faz a representação da justiça são pessoas que dignamente passaram por um difícil concurso público. Hoje em dia no Brasil funciona assim, mas já funcionou diferente. Então, esse estudo de partição de poderes é muito importante para nós chegarmos ao poder de tributar. Onde hoje no Brasil 70% da arrecadação vai ficar com união. Eu vejo constantemente, doutor, o senhor trocou num assunto que eu vejo constantemente, prefeitos e governadores reclamando sobre esse sistema de arrecadação, no qual muito pouco fica para os municípios, quase nada, né? Fica quase nada para os municípios em razão. Vamos trabalhar com tributos federais, IPI, ITR, imposto de importação, imposto de exportação, as contribuições sociais. Então, é impossível alguém saber porque cada município tem uma legislação municipal. Como que alguém vai saber tudo sobre tributação? Troca-se alíquotas, bases de cálculo todas as semanas. Então, se estuda. Quem trabalha em tributação tem que pesquisar, gostar de estudar e ler. É um trabalho solitário. Agora, poucos pratos vazios sobem para os municípios. Que regras são os que deveriam receber mais verbas? Por quê? Porque estão mais próximos do seu eleitor, mais próximos de quem votou. Nós, aqui em Erechim, sabemos os problemas que nós enfrentamos de saúde, como qualquer município tem problemas de segurança, até que aqui em Erechim as coisas são minimizadas, que é uma cidade de excelência para se viver. Agora, o que nós, senhores que temos que ter em mente, é que essa não é a regra e precisamos mais verba. Essa verba vem de onde? Vem da União. 70% das verbas, por que elas ficam centralizadas na União? Porque a União, hoje, está centralizando o poder econômico do Brasil. Ela já começou a centralizar quando centralizou todos os portes de arma que eram de cada polícia estadual na polícia do executivo, que é a polícia federal. federal. Antes, os portes de arma eram registrados por polícia civil de cada estado. É uma forma de poder a ser discutida que eu não quero ingressar, mas já vi demais acalorados sobre isso, porque a polícia federal também dignamente faz o seu papel. Agora, por que 70% das verbas para a União? Isso deve ser contestado, porque acabamos ficando com muito pouco e acabamos ficando com um estado deficitário. Ficamos com muito pouco e muita responsabilidade. Agora, doutor, eu lhe faço uma pergunta. Analisando o sistema tributário, o senhor acha que o nosso atual sistema tributário, ele característica mais por um sistema democrático ou extremamente autoritário? Tecnicamente, eu tenho que responder que, em razão da Constituição, o sistema é democrático. Agora, na prática, ele se torna autoritário pelo excesso de burocracia. Pelo excesso de burocracia, ele é extremamente autoritário, ele obriga alguém a estudar o tempo inteiro fora o executor. Então, a legislação tributária muda, a mercadoria tem que estar saindo da empresa, porque senão ela vai ser, e se não tiver com a nota certa, ela vai ser parada num posto fiscal para não recolher o certo ICMS ou um tributo federal. Então, as operações econômicas, elas estão sempre à frente do direito e é uma característica, porque é a circulação de riquezas. O direito vem regular, toda essa circunstância social, onde existem pessoas, tanto físicas quanto virtualmente, tem que ter uma regulamentação quando existem conflitos. Essa é a função do direito. Agora, o sistema tributário nacional tem coisas interessantes, como o Supremo Tribunal Federal já decidiu que um livro de figurinhas não deveria pagar tributos em razão da imunidade, não incidiria carga tributária e o mesmo Supremo Tribunal Federal já decidiu que um livro que não fosse de figurinhas teria que pagar tributos e não era imune. Então, nós temos decisões tributárias para todos os gostos e essa interpretação subjetiva é que gera incerteza. Eu posso importar um carro novo na pessoa física? Qualquer um pode importar qualquer bem desde que pague a tributação e o imposto de importação. Muitas vezes é muito mais barato que adquirir no Brasil. Mas não é triangularização com países, rolo, com paraíso fiscal, não. O pessoal vai lá, compra, paga o imposto de importação e desembaraça no país. Não vai pagar o ICMS, o Imposto de Circulação e os outros tributos são inerentes à empresa. E no livro de planejamento tem uns fatos curiosos. Se nós vendermos um CD, ele vai ter tributação relativa a um CD. Agora, já teve jornais que anexaram como brinde um CD. Então, o jornal tem imunidade tributária. Se o CD vem como brinde, em tese, esse CD não pagou tributação, porque ele era brinde. E com base nisso, atraía o consumidor, uma regra econômica. e com base nisso, a gente vai ver exemplos de garfo, faca, será que estão tributando? Ou será que o interesse é comprar a revista ou comprar o garfo? Me parece que o sistema é tão amplo, tão extenso e complexo que se a gente for analisar todas as situações, a gente vai chegar a diversas interpretações, como o senhor mesmo falou, tributação para todos os gostos. Para todos os gostos, exemplo clássico que eu gosto de dar aqui, é uma empresa que fabricava lingerie em Santa Catarina e a pessoa responsável por classificação de IPI, ela classificou fio dental como fio dental, só que o fio dental que ela classificou era um utilitário de higiene e não uma calcinha fio dental. E foi lá, a Anvisa queriam fechar a empresa porque ela estaria fabricando produtos de higiene e não tinha licença e o que ela estava vendendo era lingerie, mas ela leu o fio dental e classificou errado. Agora eu pergunto, a pessoa lá era ignorante? Não, a legislação era complexa, a legislação tinha que ter medicamentos, produtos de higiene, vestuário, acabou, não para cada produto ter uma destinação e uma classificação fiscal diferente. Então essas classificações fiscais induzem muito contribuinte a erro. Nós não podemos pensar que qualquer pessoa que esteja devendo tributo seja um criminoso. muitas vezes existem situações de máfia, existem, mas não são a regra. Eu vejo empresários toda semana as pessoas não dormindo para pagar salário dos empregados, continuar a atividade empresarial e se manter no mercado. É uma realidade. Eu já vi muitos empresários dizendo que quando a situação aperta, primeiro que eles não pagam o governo, porque pagar funcionário você não pode por causa das leis trabalhistas. banco, você não pode deixar de pagar senão te corta o crédito. Agora o governo você tem como negociar para te ver como as pessoas são completamente contrárias ao sistema tributário brasileiro. Temos que lembrar que o tributo é uma imposição, ele vem de lei, porque ninguém voluntariamente ia dar dinheiro para o Estado. Se o Estado não nos obrigasse nós não pagaríamos, mas eu definiria lenta, sem dúvida, a questão dos empregados que é prioritária não pagar tributo em caro contribuição social é crime previsto no artigo primeiro na lei 8.137 de 90. E agora as autuações da Secretaria da Receita Federal já vem com representação criminal. Então veja só, a pessoa que está empreendendo corre o risco de ser criminoso porque não recolheu o tributo. Então aí nós entramos numa discussão filosófica mais profunda, porque o tributo iria para um sistema único que seria para ter o bem social a todos. Mas dentro do Brasil o que causa resistência é isso? Será que existe esse bem social? É o caso da CPMF, né? Acho que é o caso da CPMF que foi um imposto criado justamente para atender a finalidade da saúde e que... Que nós sabemos que não melhorou essa contribuição da CPMF não melhorou e são pontos críticos que sempre vão existir. Em qualquer governo, em qualquer país, em qualquer estado, em qualquer município. Saúde, segurança, moradia. Vão ser problemas cíclicos de qualquer governo. Por quê? Porque eles estão enraizados na história da humanidade. São problemas emergentes que qualquer pessoa em detrimento da classe social tem. Então, no livro de gestão e planejamento do gutário vai ter isso do poder e é até importante que o contribuinte saiba se ele está sendo usado ou não como ação de manobra. que muitas pessoas são usadas e não sabem. Então, até que ponto eu sou usado e por quem eu sou usado? E é interessante continuar nessa situação ou é interessante continuar nessa situação? Agora, doutor, a finalizarmos, o que podemos dizer especificamente sobre a sua obra e para os seus futuros leitores? que o manual de gestão e planejamento tributário ele não tem nenhuma pretensão de ser um livro professoral. Ele é um livro crítico. O que ele quer é de uma linguagem clara e objetiva levar o leitor a pensar sobre o sistema tributário que ele está, fazer jogos de escolhas e consequências racionais em razão da sua atividade empresarial, objetivando mais lucro e principalmente se alocar em qual teia de poder ele está emergindo. Buscar saber em que cenário que ele está inserido e como que as pessoas ao redor o veem. Porque dificilmente quando alguém detém o poder quer que outra pessoa cresça e nós temos que crescer cooperando através da cooperação econômica. Esse é o meu recado, agradeço. Muito bem, Sr. André, Obrigado por estar aqui, parabéns pela sua obra, obra que além de esclarecer muita gente, eu acho que aquilo que a gente sempre diz aqui, leva o nome da nossa cidade para lugares cada vez mais distantes e mais importantes. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Tá certo, esse foi o Dr. André Coller de Francesco Longo, ele que estará lançando agora no final desse mês de março uma obra chamada Manual de Gestão e Planejamento Tributário para você que quer saber mais sobre esse tema, um tema como a gente já falava ao longo do nosso programa, um tema que não se esgota, um tema complexo em nosso país que precisamos avançar, precisamos estudar, precisamos ler cada vez mais, fundamental. Ficamos por aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pela TV Cama. Grande abraço, até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho